Bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais! Está no ar mais um programa TV do Carro. Sabe aquele carro que você estava procurando há um tempão? Pois é, a TV do Carro leva até você diversas oportunidades das melhores lojas para você estar escolhendo no conforto da sua casa. A partir de agora, não tire o olho da telinha, hein? O Festival de Ofertas vai começar! Eu tenho certeza que o seu próximo carro você vai comprar com certeza aqui na Caotel. É uma honra apresentar, falar e mostrar os carros aqui, iniciando o Tiggo 5 Pro, né Renato? Bom demais? Isso aí Tiago, tudo bem? Pessoal, é a oportunidade de você adquirir o seu primeiro Tiggo, que é um carro sensacional. Temos Tiago, Tiggo 5, Tiggo 8, Tiggo 7 e 8 Folder Edition, e além dos elétricos. Então vamos começar com o motor a combustão. Taxa especial, pessoal, 0,99, com 65% de entrada em 36 meses. Ou você pode escolher emplacamento IPVA total pago, pessoal. É isso aí gente, ou tem mais que ele vai falar daqui a pouquinho, porque olha só, tem o 5, ou você pode comprar também o 8, que tem uma condição especial também, né Renato? Exatamente, a mesma taxa, pessoal, 0,99, com entrada de 65% de entrada, ou bônus de 5 mil Tiago. Você escolhe o carro que você quer, tá aqui na Caotel, Tiggo 7 Pro. Ele você ama, mas agora tem uma evolução que é o quê, Renato? Exatamente, pessoal, a Caoa novamente saindo na frente com tecnologia e evolução. Pessoal, agora o Tiggo 7 Pro com pacoteada. Sabe o que é isso, pessoal? É mais segurança pra você no dia a dia. Sensor de colisão frontal, assistência e mudança de faixa, Tiago. E vários outros itens, pessoal, repleto de tecnologia. Segurança tem aqui, gente, agora evoluiu. Porque olha só, o Tiggo 8 agora tem uma edição mais do que especial, que é qual também? Tiago, edição limitada, são mil unidades, Fowder Edition, pronta entrega, pessoal, aqui agora na Caoa Sherry, tá? Então vem comprar o seu carro, gira a produção, porque o futuro chegou. Além desses carros aqui, pode comprar o seu Tiggo, seja ele híbrido ou aqui, gente, ó. Aqui tem 100% elétrico, né? Isso aí, pessoal. Vem conhecer o primeiro carro elétrico da Caoa Sherry, 100% elétrico, Tiago. É tecnologia, é economia de combustível, não vai gastar mais esse carro. Autonomia de quanto desse carro? 280 quilômetros, pessoal, com a carga e pagando 65 centavos. Escutaram aí, né, gente? Olha só, gasolina, gasto nunca mais comprando o seu carro. Aonde, Renatão? Pessoal, Caoa Sherry, Barão Homem de Melo, 3319, no Estoril. Estamos em uma época do ano de tomar decisões e você precisa fazer a escolha certa, né? E é por isso que eu te convido a fazer a escolha agora aqui na Hyundai Caoa, comprando o seu novo carro, não é isso, Fabi? Verdade, você falou tudo, porque a escolha certa você faz aqui comprando a Saniu Tux, maravilhosa. É o SUV mais vendido do Brasil, é um carro lindo. Pra você que não conhece, vem aqui fazer um test drive e, além de tudo, a oportunidade, tá? Porque a oportunidade de comprar esse carro é essa semana, pessoal, porque estamos com o estoque aqui limitado com essa condição. Você leva ele essa semana de 201,990 para 189,990, com 12 mil reais de desconto e não para aí não, tá? Se você tiver um semi novo, a gente vai pagar a tabela FIP e temos também a opção de taxa zero. E veículo a pronta e entrega, que é o grande diferencial do mercado. Condições diferenciadas, e por falar em oportunidade, você que está querendo empreender, que também tem opção. Temos sim, pra você que não conhece, nós temos o HD80, ele é um caminhão com capacidade de 5.500 quilos. É o único na categoria que não utiliza a Arla, tá? E o melhor custo-benefício da categoria, ele é o mais barato, pessoal. Você leva ele por 209,990. Incrível, né? Agora você que está procurando por um semi novo, aqui tem também. Temos sim, temos veículos aqui novíssimos, a maioria ainda com garantia de fábrica, todos com laudo cautelar aprovado. Vem aqui que eu te garanto que você vai sair daqui de carro zero ou usado. E como eu falei, as condições são diferenciadas, por isso tem um consórcio, né? Isso aí, temos o consórcio, pessoal. Temos o consórcio Kaoa aqui de imóvel e de automóvel, com as melhores taxas do mercado. Vocês viram que opções não faltam por aqui, então faça a escolha certa. Vem pra Hyundai Kaoa. Gente, o tempo está voando, né? Mas pode ficar tranquilo, porque aqui na Hyundai Kaoa, eu te garanto, você pode sair com o novo carro ainda em setembro, né, Lucas? Exatamente. Pra você que não aproveitou, vem pra Kaoa, que esse final de mês aqui na nossa loja será maravilhoso. Cita alguns exemplos das condições especiais, Lucas. Bônus de até 4.500 reais na troca do seu carro por um novo Creta. Taxa a partir de zero. Exatamente. Taxas a partir de zero. Só a Kaoa tem. E pra linha HB20? Pra linha HB20, eu tenho condições especiais. Pra você que tem o Hyundai, corre pra cá que eu vou fazer uma super valorização no seu usado. Agora, se você prefere consórcio, aqui é o lugar certo pra isso, hein? Exatamente. O consórcio é a bola da avessas. Parcelas a partir de 445 reais. Tem autolance? O autolance, eu aceito o seu seminovo como lance no consórcio. E não para por aí, tem troca certa. O troca certa é a programação de troca do seu Hyundai. Pra você que comprou o carro aqui com a gente, a gente faz a programação de troca. Então corre pra cá que eu te explico direitinho. Anota aí, setembro é o seu mês aqui na Hyundai Kaoa, né? Exatamente. Pra você que não comprou o carro, corre pra cá, vem pra Kaoa. Vem. Pioneiro na América Latina, a tradição e a solidez do Portal Auto Shopping fizeram com que ele se consolidasse como o maior comercializador de veículos de Minas Gerais ao longo de quase três décadas. Criado para contemplar especificamente a venda de carros seminovos, o Portal Auto Shopping tornou-se referência nesse segmento e serviu de modelo para inúmeros outros negócios a nível nacional. O empreendimento possui quatro andares e conta com a maior seleção de seminovos de BH, com estoque de 1.500 carros, nacionais e importados, e 45 lojas especializadas em veículos. O Portal Auto Shopping tem tudo para o cliente realizar o sonho do novo carro em um único lugar. São vistorias financeiras, seguradoras, restaurante, lanchonete, espaço kids e um amplo estacionamento. O Portal Auto Shopping está a cinco minutos do centro de BH. Visite as lojas do Portal na Avenida Pedro II, 1900, ou acesse portalautoshopping.com.br. Aniversário da Nissan Nagai de dois anos aqui na Pampulha. E eu poderia começar esse vídeo dizendo que é aniversário da Nagai, mas quem ganha o presente é você. Venha comemorar com a gente, mas não. Aqui a gente já vai começar rasgando não só o verbo, mas também o preço, né, Marcos? Isso mesmo, Raquel. Nissan Versa 2022 de R$125,90 por apenas R$115.900. Meu Deus do céu, porque é presente melhor que esse? A gente vai entregar tudo também, sabe com o quê? Com o Kicks. Nissan Kicks 2022, taxa zero em 24 vezes e mais, bônus de R$8.000 de supervalorização no seu carro usado. Gente, quanta coisa. É aniversário, né, gente? E também merece destaque a casca grossa, a Frontier, que é lançamento já em 2023. Isso mesmo, Nissan Frontier, a mais robusta da categoria, com parcelas de R$2.199 no plano replay. E tem mais, supervalorização do seu usado em até R$20.000 na compra da Nissan Frontier Ataque. Mas aí não tem jeito, vou ter que falar. Vem comemorar com a gente. Vem comemorar com a gente que os 10 primeiros compradores pela TV do carro vão ganhar um tanque cheio da Nissan Frontier. Pensou, Nissan? Pensou no aniversário da Nagai. Osaka Seminovos. Qualidade, credibilidade, transparência e ainda oferta pra você, não é isso, Giovanni? É isso mesmo, Ana. Vamos começar com essa linda SW4 2021, sete lugares, de R$364,990 por apenas R$359,990. E o melhor, gente, 4x4 a diesel, né? É isso mesmo. Vamos falar de Corolla, que é o carro desejado por todo mundo. É por você também? Vem buscar o seu aqui. É isso mesmo, Ana. A gente não poderia deixar de passar com o Corolla 2021 XEI de R$137,990 por apenas R$132,990. E tá pouco rodado. Pouquíssimo rodado. 28 mil quilômetros rodados. Sensacional. E ainda tem o Jeep Compass também, 4x4 a diesel. Realmente é o melhor custo-benefício e a melhor opção, te garanto. É isso mesmo, Ana. Carro 2020 de R$174,990 por apenas R$165,990. Condição diferenciada pra esse carro também. É um carro diesel, 4x4, como a Ana falou. Carro show de bola. Venha aproveitar todas essas oportunidades e venha sentir a diferença aqui na Osaka Semi-Novos. Chegou na Saitama o novo Honda HR-V. Uma combinação poderosa que une tecnologia, conforto e segurança que só um Honda traz pra você. New HR-V. Grandioso em cada detalhe. Aproveite também. Linha New City com bônus de R$2.000. Emplacamento IPVA 2022 pagos. E ainda tem teste drive premiado. Você pode ganhar uma TV 42 polegadas. Vem acelerar o seu Honda na Saitama. Uma pausa nas ofertas porque eu quero falar agora com você, lojista e concessionário que está nos assistindo. É isso mesmo. Quem anuncia está sempre na memória do consumidor. A TV do carro leva diversas ofertas 24 horas para o conforto da casa do cliente. Ainda dá tempo de você anunciar o seu estoque com a gente, sabia? Entre em contato através dos números que estão na tela e converse com o nosso departamento comercial. E agora, voltando para as ofertas, olha só essas oportunidades. Pois é, Tiagão. Eu estava pensando um negócio, né, irmão? Como é bom um carro bacana, né, irmão? Nada melhor, gente. Olha só. Aqui é conforto, aqui é tranquilidade. Sabe aquele busão, aquele metrô, aquele estresse? Para com isso, gente. Anda de carro bom, bonito e barato que encontra em qual loja, Cacá? 4W veículos. Por isso que eu falo, gente, tudo na vida é uma escada. Quem sabe está na hora da gente trocar o seu carro que está aí na sua casa por um grande carrão, um carro bacana. Ô, gente, talvez você está vendo essa imagem assim, mexendo, porque isso aqui tudo é real, tá? É real. O câmera está ali, olha. Não sei se tem como filmar ele. Então, isso aqui é uma imagem real para mostrar para você comprar o seu carro e vir fazer o test drive, né, Cacá? Exatamente. Aquilo que a gente sempre fala. Nós estamos com um índice de aprovação maravilhoso. Nós estamos com um carro em estoque sensacional. Então, você que não tem o seu carro, quer o primeiro carro, aqui na 4W nós temos. Você que já tem o seu carro e quer trocar para o outro, nós temos na 4W. Ou seja, na 4W nós temos tudo. Agora que o nosso próximo vídeo você podia escolher uma rua com menos buraco, né? Porque essa aqui veio para a 4W, gente. Quer seu carro? Quer de verdade? Vem para a 4W. Vem, 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 vem. Oh! Que bom que o câmera já saiu, porque ele está aqui atrás. Porque se ele estivesse aqui... Acelera a 4W! Já sei. Está querendo trocar de carro, mas não sabe onde encontrar um semi-novo de qualidade com garantia de procedência? Ou você, lojista, está querendo aumentar o seu estoque, mas não sabe onde encontrar aquele preço diferenciado? Eu te falo que eu estou no lugar certo, que é aqui na Intel Semi-Novos. Exatamente. E aqui tem muitas opções, não é isso, Paulo? Exatamente. Temos aqui Onix para oferecer no dia de hoje. Temos também Gol de R$ 47,900 por R$ 44,900. Agora você que está procurando o hatch mais esportivo, dá só uma olhada nesse Golf Highline. Isso aí. Exclusividade. Golf Highline 2015, segundo dono, com apenas R$ 77 mil rodado, com todas as revisões feitas em concessionária. E ele sai por quanto, Paulo? Ele está apenas R$ 77 mil e R$ 900. E as condições é que são diferenciadas, né? Isso. Nós temos aqui cartão de crédito, até 22 vezes financiamento e carta de crédito. Então você que está procurando o seu novo carro, eu já falei, né? Corre aqui para a Intel. Estamos guardando você. Então saia por aí tentando vender o seu carro. Não vá a um lugar que vão arrancar o seu couro. Vá na Auto Maia, Maia, Maia. Vá na Auto Maia, Maia, Maia. Tem estrutura, manobri, especialista. Compre, vende, semi novo, com a melhor proposta. Já negociou, mas desigou mil carros, todos com garantia. Carro na Auto Maia, Maia, Maia. Auto Maia Veículos. Compramos o seu carro, dá a melhor proposta. Atendimento de primeiro e serviço de qualidade você encontra aqui na Rede Rota de Pneus. Gente, olha só. Trocar o pneu do seu carro vai muito além do que a estética. É o quê? Serviço obrigatório de segurança para você e para a sua família, né, gente? E aqui, comprou a partir de dois pneus, gente, ganha o quê? Montagem, alinhamento, balanceamento, até higienização do ar-condicionado. Veja agora alguma das nossas ofertas. Pneu aro 14 FAT 17565, R$ 309. Pneu aro 15 Goodride 19565, valor R$ 309. Viu aí, né? Esse aí é só um dos benefícios que você encontra aqui na Rede Rota de Pneus. Vem agora aqui na Avenida Pedro II, número 2050. Cuidar da sua família, cuidar do seu carro, o carro da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code que está aqui. Consulte os consultores, os vendedores e vem para a Rota. Sorriso Rosso, estou aqui na Mais Car, gente. Você encontra carro para você ou para a sua empresa. Carro para a empresa, abaixo da FIP que eu soube. Hoje tem, né, Rodrigo? Isso aí, Thiago. Valeu para a gente. Hoje é uma Estradinha Endurance 2021, abaixo da tabela FIP 79,900. Vamos reforçar, gente, abaixo da FIP para a sua empresa ou ir para a roça. Aí, gente, só encontra aqui. Tem essa e tem outra também, né? Agora, quiser para levar a família, cabine dupla, Estradinha, Trek 1.6, ano 2014, por R$ 60,700. Vamos reforçar, abaixo da FIP, que é esse carro que vai e pensou assim, eu quero uma Saveiro Cross. Tem também? Claro. Queridinha da categoria, Saveiro Cross Connect, ano 2017, por R$ 79,900. Lembrando, abaixo da tabela FIP. Fala para lá, Rodrigo. Abaixo de onde? Da tabela FIP. É isso aí, gente. Carro para você ou para a sua empresa em qual loja, hein? Aqui na Maiscar, porque a Maiscar é a sua solução. Então vem agora, gente. É que o seu carro está na mão. Vem, 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 vem. Carro tem que ter potência. E a TV do carro tem. Pegue em todo o estado. Conforto é primordial. E na TV do carro, você não precisa sair de casa ou pesquisar. O carro vem até você. Tem que ter confiança. E se apareceu na TV do carro com imagem, telefone e QR Code, você pode confiar. E acima de tudo, carro tem que ter uma boa imagem. E de imagem, a gente entende bem. WSM, a sua TV do carro. Louca por carro, igual você. Olha só, eu quero falar com você que está assistindo a TV do carro e procurando por uma oportunidade. Eu te falo que aqui na Planalto, veículos tem várias, não é isso, Andinho? Tem sim, Renata. E como o nosso estoque é bem variado, hoje vamos de um extremo ao outro. Vamos iniciar com esse Ford Ka 1.0, ano 2013, com direção Vida e Trava. Renata, preço especial, R$ 24.900. Peraí, R$ 24.000? E tem 88 mil quilômetros rodados só. Gente, carro hoje abaixo de R$ 30 mil está difícil de encontrar. E aqui você encontra um Ford Ka por R$ 24 mil. Não para por aí, quer um carro mais alto, uma picape? Olha só essa Amarok. Amarok Highline. Geralmente, caminhonete é tudo acima de tabela, né? Mas aqui na Planalto, não. Aqui é abaixo de tabela FIP. Confere só essa Highline. Amarok Highline 2014. R$ 124.900. Eu não falei que é uma oportunidade boa atrás da outra. Amarok é abaixo da FIP. E tem também Doblô por aqui. Quero ver se o preço está bom, hein? Preço bom. A Doblô, seis lugares, você vai levá-la para casa com o kit gás geração 5. É economia, gente. E o preço, R$ 44.900, Renata. Então venha garantir o seu novo carro num lugar que te dê qualidade também. Preço justo, vem para a Planalto Veículos. Vem sim, Planalto Veículos, desde 2005, transformando sonhos em realidade. É claro que você conhece o Grupo Plus Car e já sabe que ele tem mais de 15 anos de tradição e confiabilidade na venda de veículos seminovos. Sempre com transparência, procedência e qualidade. Agora, o Grupo Plus Car traz para Belo Horizonte um novo conceito na experiência de compra de seminovos. A nova loja Plus Car Auto Shop Premium, que vai fazer com que a compra do seu seminovos seja algo simples, rápido e muito, mas muito mais prazeroso. Começando pela estrutura que estamos criando, que conta com ambiente aconchegante, todo climatizado, sala de estar, espaço kit e coffee space. Além disso, a Plus Car Auto Shop Premium tem parceria com as maiores instituições financeiras do mercado, o que facilita a aprovação do seu crédito com as melhores condições. Tem também uma equipe de consultores altamente especializada que vai te ajudar do início ao fim a fazer as escolhas certas para comprar o seu seminovos. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo com tudo isso, na Plus Car Auto Shop Premium, você ainda tem os melhores preços e as melhores condições de toda a VH. Quer saber mais? É só entrar em contato. Meu nome é Cacá, estou falando aqui da 4W Veículos, uma loja de bastante tradição no mercado automotivo. Mais de 25 anos no mercado, de extremo sucesso. Quando a gente prepara um carro para ele estar aqui, você pode ter certeza que o carro é preparado para a gente mesmo usar. Vamos falar agora do nosso Revenda Mais. É um mecanismo que uniu várias coisas dentro da loja num único sistema. Ele faz toda a gestão para mim, sem a gente precisar quebrar a cabeça. Realmente o sistema Revenda Mais, eu aconselharia a qualquer pessoa, que seja grande, que esteja começando, que está no meio, não interessa. Se você quer ter de verdade o controle da sua loja, todo o controle, procure o pessoal do Revenda Mais, que você vai entender como é que a sua empresa vai para o sucesso. Tudo você consegue, a partir do momento que você tenha controle. E o Revenda Mais faz esse controle para você. Hoje eu estou aqui na Automaia Veículos, uma das lojas mais bonitas de Minas Gerais. Aliás, não é à toa que ela ganhou o prêmio de empresa Top of Mind no segmento. Aqui tem manobrista, recepcionista, um lounge super confortável, fraudário e até mesmo um mini espaço Kids. São mais de 50 seminovos, 100% selecionados e todos com certificação cautelar. Agora, se a necessidade é você vender o seu veículo, aqui também é o melhor lugar, não é, Gabi? Isso mesmo, Paulo. Aqui você recebe a melhor proposta e o pagamento é na hora. E para aumentar ainda mais a sua segurança, os carros são transferidos para a Automaia antes de serem vendidos. Todos os carros são rigorosamente inspecionados por uma equipe de especialistas. Automaia Veículos, a sua empresa de compra e venda de automóveis. Ligue 2520-4242. Já pensou em comprar um seminovo com até oito anos de uso e ter a tranquilidade de levar para casa dois anos de garantia? Isso é possível aqui, Babita Camargos 1295, no Somarcas Auto Shopping. O único do Brasil a oferecer dois anos de garantia em veículos seminovos. Além disso, você encontra mais de 30 lojas de seminovos, com mais de mil carros de diversas marcas e modelos, todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado do carro e diversos serviços, a estrutura do Somarcas Auto Shopping ainda conta com apoio. Lojas americanas, Port, Pets, em breve, Loja Decathlon e muito mais. O lugar certo para comprar seu carro é aqui, na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Dois anos da Boca Mafra Premium, num grupo que tem 36 anos, completa esse ano, 36 anos no ramo automotivo e mais de 70 anos no ramo comercial, lá na nossa matriz, no mesmo lugar. E hoje, está essa loja aqui, magnífica, ecoando pelos quatro cantos do Brasil, realmente como um sonho realizado. A nossa maior meta diariamente, o nosso treinamento diário é para a realização de sonhos. Nessa longa estrada da vida, vem correndo comprar. Olha só, gente, está precisando de caminhão ou máquina para trabalho. Que loja que é, Sila? Siga bem caminhões, referência no mercado. Referência, vem aqui comprar, e que máquina que é essa aqui? Esse aqui é um Belo 2480 2013, com look PHD 45. Agora a gente vai para lá, a produção vai para lá, essa máquina aqui é qual, hein? Essa é uma reta escavadeira 2012, Randon 4x4, excelente preço. Agora não para aqui, gente, dá uma olhada nessa loja, estrutura, condição, tem oficina, tem peça e tem várias opções, né Silas? Temos aqui R$17,25 refrigerado 2011, acelo 2018, 1016, também temos esse R$13,180 2008, o Express Carteira B, o queridinho de todos. Esse aí é um preço muito bom, R$17,180 na básica. Agora vem aqui porque você quer o quê, gente? Promoção, oferta, preço bom, caminhão abaixo da FIP, tem ou não tem, Silas? Aqui, ó, R$13,190 2013, esse carro tem apenas 19 mil quilômetros rodados, R$212 a FIP estão fazendo hoje por R$180. Não, pera aí, o carro é qual ano? R$2013. Tem quantos quilômetros rodados? R$19 mil rodados. Abaixo da FIP? Então liga que vai ser vendido agora, vem comprar, em qual loja mais uma vez? Siga bem, caminhões, vem que tem. Vem agora, vem, gente, abaixo da FIP, com um quilometragem dessa, até eu que no ano de caminhão vou comprar. E tem novidades para vocês, hein? Eu já estou aqui na Tuber Alto, proteção veicular e olha só, já no ato da adesão, você ganha troca de óleo e filtro, não é isso, Nilton? Isso mesmo, Renata. Além disso, de 4 em 4 meses, você vai ganhar troca de óleo e filtro, custo zero para você associado. E aqui a gente já sabe que são muitos benefícios, tem também alinhamento grátis. Isso, alinhamento ilimitado para o cliente. Nem mais, olha, tem também 15% de desconto na manutenção do seu veículo, em peças de serviço, aqui no centro automotivo. E com todos esses benefícios, você sai economizando. Isso, vai sobrar no seu bolso até R$ 800,00 por ano, que vai sobrar aí no seu bolso. E olha só, pessoal, além da Tuber Alto, proteção veicular, cuidar do seu carro, ele cuida também da sua saúde. Isso, todo associado vai ganhar um desconto de até 70% em consultas e exames, custo zero. Então venha conhecer todos esses benefícios, venha ser um associado Tuber Alto, proteção veicular. Venha você também fazer parte dessa família? Olá, pessoal, sou o Rodrigo da Mais Car Veículo e hoje venho trazer para vocês uma utilidade pública. Por isso trouxe o Vinícius para falar um pouco mais sobre o recall para vocês. É isso aí, Rodrigo. Recall nada mais é do que eu chamar de volta pela montadora, né, Rodrigo? A montadora te chama para poder resolver um defeito de fábrica. Recentemente vimos um acidente com uma das principais causas, a falta do recall, né? E ainda bem que aqui na Mais Car a gente traz essa segurança para o nosso cliente, não é mesmo, Rodrigo? Por isso todos os nossos carros têm o lobo cautelar aprovado e se nele causar que tem que fazer o recall, você vai sair daqui com esse informativo e direcionado para a sua montadora. É isso aí, a Mais Car sempre pensando na sua segurança e na segurança da sua família, não é, Rodrigo? Isso mesmo, sabe por quê? Porque a Mais Car é a sua solução. É a sua solução. Bem-vindo a Vemiga, eu sou o João e dentre várias as ofertas que temos disponíveis em nosso estoque, hoje, infelizmente, nós teremos tempo de apresentar somente três. E eu vou iniciar por ele, Volkswagen Polo de ano 2020, teste automático. Um carro com custo-benefício excepcional. Ele conta com bancos em couro, multimídia, entre vários outros itens. E a cereja do bolo é a quilometragem, apenas 14 mil quilômetros rodados. Mas se você quiser uma opção mais barata, mas que ainda assim ofereça muito, temos esse Chevrolet Onix de ano 2017. Detalhe, é Onix 1.4 e não 1.0. Ele possui o câmbio manual e é na versão LTZ super bem equipada. E caso você esteja procurando um carro para família SUV robusto, com bastante espaço interno, vamos ali que eu vou te apresentar uma outra excelente opção. Essa aqui é uma Renault Duster 2019 com motor 1.6 e câmbio automático CVT, para quem gosta de conforto e economia. Olha só, gostou de alguma das ofertas que viu aqui hoje? Entre em contato já com o nosso time comercial. Vemig, sua melhor escolha. Pioneiro na América Latina, a tradição e a solidez do Portal Auto Shopping fizeram com que ele se consolidasse como o maior comercializador de veículos de Minas Gerais ao longo de quase três décadas. Criado para contemplar especificamente a venda de carros seminovos, o Portal Auto Shopping tornou-se referência nesse segmento e serviu de modelo para inúmeros outros negócios a nível nacional. O empreendimento possui quatro andares e conta com a maior seleção de seminovos de BH, com estoque de 1.500 carros, nacionais e importados, e 45 lojas especializadas em veículos. O Portal Auto Shopping tem tudo para o cliente realizar o sonho do novo carro em um único lugar. São vistorias financeiras, seguradoras, restaurante, lanchonete, espaço kids e um amplo estacionamento. O Portal Auto Shopping está a cinco minutos do centro de BH. Visite as lojas do Portal na Avenida Pedro II, 1900, ou acesse portalautoshopping.com.br. A V-Mig você já conhece e sabe que vendemos carros de qualidade há mais de 20 anos. O que você não deve saber é que também compramos. E para isso criamos a plataforma Valio Valorize o Seu Carro, um lugar que de forma muito simples, rápida e segura, você consegue tirar as suas dúvidas, agendar uma avaliação e já receber uma proposta de compra à vista pelo seu carro seminômico. Como vendemos qualidade, não compramos qualquer tipo de carro. E como valorizamos o seu tempo, também não lhe prometemos o improvável quanto a preço. Gostou da dica? Acesse agora valio.com.br e saiba mais. Todo mundo gosta de solução, não é mesmo? E para você, frotista, seguradora, locadora e associação de proteção veicular, eu quero te apresentar o MDB Soluções, uma empresa de venda por consignação de veículos salvados. E o Alexandre está aqui e vai explicar todos os serviços que eles oferecem. Tudo bem, Alexandre? Joia, Lívia. Então, pessoal, estamos aqui no MDB Soluções, como a Lili disse, e aqui oferecemos para você toda a comodidade e segurança no processo do seu veículo salvado. Trabalhamos com todos os serviços, desde a remoção do seu veículo, guarda em nosso pátio, regularização de toda a documentação, processo de vistoria cautelar, laudo de sinistro, laudo de classificação de monta, assessoria jurídica, lava jato e venda de veículos. Incrível, hein? Muita coisa para você solucionar todos os seus problemas aí da sua empresa. MDB Soluções, vem do nosso mundo! E se apareceu na TV do carro com imagem, telefone e QR Code, você pode confiar. E, acima de tudo, carro tem que ter uma boa imagem. E de imagem, a gente entende bem. WSM, a sua TV do carro. Louca por carro, igual você. Estamos aqui na Itália, uma empresa especializada em consórcios. Aqui eles trabalham com todas as administradoras do Brasil, só que com um conceito diferente e com atendimento personalizado. Isso tudo para que todos os seus objetivos sejam alcançados, não é isso, Thais? Isso mesmo. A gente fala que aqui a gente tem consórcio para todos os gostos. Desde o silicone até aquele veículo premium, imóvel dos sonhos, para tudo que você quiser, a gente tem aqui para realizar. E tem mais. Quem está assistindo a TV do carro tem condição diferenciada. Exatamente. No mês de setembro, nós estamos com parcelas e condições diferentes só para o pessoal da TV do carro. Então não deixe de aproveitar e agende a sua visita. E, claro, vem para a Itália. Vem para a Itália, pessoal. Já pensou em comprar um seminovo com até oito anos de uso e ter a tranquilidade de levar para casa dois anos de garantia? Isso é possível aqui. Babita Camargos 1295, no Somarcas Auto Shopping. O único do Brasil a oferecer dois anos de garantia em veículos seminovos. Além disso, você encontra... Mais de 30 lojas de seminovos, com mais de mil carros de diversas marcas e modelos, todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado do carro e diversos serviços, a estrutura do Somarcas Auto Shopping ainda conta com apoio. Lojas americanas, Port, Pets, em breve, loja Decathlon e muito mais. O lugar certo para comprar seu carro é aqui. na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Muitas oportunidades, né, pessoal? E olha que o programa só está começando. Enquanto você não encontra seu carro novo, nos siga no Instagram, arroba WSN TV do Carro. Lá você acessa facilmente os perfis do logista e pode interagir com a nossa equipe. Agora, se você perdeu alguma parte do programa ou quiser rever alguma informação, é só acessar o nosso portal ou o nosso canal do YouTube. E as ofertas continuam, hein? Não saia daí! Já sei. Tá querendo trocar de carro, mas não sabe onde encontrar um semi-novo de qualidade com garantia de procedência? Ou você, lojista, tá querendo aumentar o seu estoque, mas não sabe onde encontrar aquele preço diferenciado? Eu te falo que eu estou no lugar certo, que é aqui na Intel Semi-Novos. E aqui tem muitas opções, não é isso, Paulo? Exatamente. Temos aqui Onix para oferecer no dia de hoje. Temos também Gol de R$ 47,900 por R$ 44,900. Agora você que está procurando o hatch mais esportivo, dá só uma olhada nesse Golf Highline. Isso aí! Exclusividade! Golf Highline 2015, segundo dono, com apenas R$ 77 mil rodado, com todas as revisões feitas em concessionária. E ele sai por quanto, Paulo? Ele está apenas R$ 77 mil e R$ 900. E as condições aqui são diferenciadas, né? Isso! Nós temos aqui cartão de crédito, até 22 vezes financiamento e carta de crédito. Então você que está procurando o seu novo carro, eu já falei, né? Corre aqui para a Intel. Estamos guardando você. Atendimento de primeiro e serviço de qualidade você encontra aqui na Rede Rota de Pneus. Gente, olha só! Trocar o pneu do seu carro vai muito além do que estética. É o quê? Serviço obrigatório de segurança para você e para a sua família, né, gente? E aqui, comprou a partir de dois pneus, gente, ganha o quê? Montagem, alinhamento, balanceamento, até higienização do ar-condicionado. Veja agora alguma das nossas ofertas. Pneu aro 14 FAT 17565, R$ 309. Pneu aro 15 Goodride 19565, valor R$ 309. Viu aí, né? Esse aí é só um dos benefícios que você encontra aqui na Rede Rota de Pneus. Vem agora aqui na Avenida Pedro II, número 2050. Cuidar da sua família, cuidar do seu carro, o carro da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code que está aqui. Consulte os consultores, os vendedores e vem para a Eirota. Bem-vindo, Avermiga! Eu sou o João e dentre várias as ofertas que temos disponíveis em nosso estoque, hoje, infelizmente, nós teremos tempo de apresentar somente três. E eu vou iniciar por ele. Volkswagen Polo de ano 2020. Teste automático, um carro com custo-benefício excepcional. Ele conta com bancos em couro, multimídia, entre vários outros itens. E a cereja do bolo é a quilometragem, apenas 14 mil quilômetros rodados. Mas se você quiser uma opção mais barata, mas que ainda assim ofereça muito, temos esse Chevrolet Onix de ano 2017. Detalhe, é Onix 1.4 e não 1.0. Ele possui o câmbio manual e é na versão LTZ super bem equipada. E caso você esteja procurando um carro para família SUV robusto, com bastante espaço interno, vamos ali que eu vou te apresentar uma outra excelente opção. Essa aqui é uma Renault Duster 2019 com motor 1.6 e câmbio automático CVT, para quem gosta de conforto e economia. Olha só, gostou de alguma das ofertas que viu aqui hoje? Entre em contato já com o nosso time comercial, Vemig, sua melhor escolha. E tem novidades para vocês, hein? Eu já estou aqui na Tuber Auto Proteção Veicular e olha só, já no ato da adesão você ganha troca de óleo e filtro, não é isso, Nilton? Isso mesmo, Renata. Além disso, de 4 em 4 meses, você vai ganhar troca de óleo e filtro, custo zero para você associado. E aqui a gente já sabe que são muitos benefícios. Tem também alinhamento grátis. Isso, alinhamento ilimitado para o cliente. Tem mais, olha, tem também 15% de desconto na manutenção do seu veículo, em peças de serviço, aqui no centro automotivo. E com todos esses benefícios você sai economizando. Isso, vai sobrar no seu bolso até R$ 800 por ano, que vai sobrar aí no seu bolso. E olha só, pessoal, além da Tuber Auto Proteção Veicular cuidar do seu carro, ele cuida também da sua saúde. Isso, todo associado vai ganhar um desconto de até 70% em consultas e exames, custo zero. Então venha conhecer todos esses benefícios. Venha ser um associado Tuber Auto Proteção Veicular. Venha você também fazer parte dessa família. Nessa longa estrada da vida, vem correndo comprar. Olha só, gente, está precisando de caminhão ou máquina para trabalho. Que loja que é, Silas? Siga bem, caminhões. Referência no mercado. Referência. Vem aqui comprar. E que máquina que é essa aqui? Esse aqui é um Belo 2480 2013 com MUC PHD 45. Agora a gente vai para lá, a produção vai para lá. Essa máquina aqui é qual, hein? Essa é uma reta escavadeira 2012, random 4x4. Excelente preço. Agora não para aqui, gente. Dá uma olhada nessa loja, estrutura, condição. Tem oficina, tem peça e tem várias opções, né, Silas? Temos aqui R$17,25 refrigerado 2011. Acelo 2018, 1016. Também temos esse R$13,180 2008. O Express Carteira B, o queridinho de todos. Esse aí é um preço muito bom. R$17,180 na básica. Agora vem aqui porque você quer o quê, gente? Promoção, oferta, preço bom. Caminhão abaixo da FIP. Tem ou não tem, Silas? Aqui, R$13,190 2013. Esse carro tem apenas 19 mil quilômetros rodados. 212 a FIP estão fazendo hoje por R$180,00. Não, pera aí. O carro é qual ano? 2013. Tem quantos quilômetros rodados? 19 mil rodados. Abaixo da FIP? Então liga que vai ser vendido agora. Vem comprar. Em qual loja, mais uma vez? Siga bem, caminhões. Vem que tem. Vem agora. Vem, gente. Abaixo da FIP, com um quilometragemão dessa, até eu que no ano de caminhão vou comprar. É claro que você conhece o grupo Plus Car e já sabe que ele tem mais de 15 anos de tradição e confiabilidade na venda de veículos seminovos. Sempre com transparência, procedência e qualidade. Agora, o grupo Plus Car traz para Belo Horizonte um novo conceito na experiência de compra de seminovos. A nova loja Plus Car Auto Shop Premium, que vai fazer com que a compra do seu seminovos seja algo simples, rápido e muito, mas muito mais prazeroso. Começando pela estrutura que estamos criando, que conta com ambiente aconchegante, todo climatizado, sala de estar, espaço kit e coffee space. Além disso, a Plus Car Auto Shop Premium tem parceria com as maiores instituições financeiras do mercado, o que facilita a aprovação do seu crédito com as melhores condições. Tem também uma equipe de consultores altamente especializada que vai te ajudar, do início ao fim, a fazer as escolhas certas para comprar o seu seminovos. E sabe o que é mais impressionante? Mesmo com tudo isso, na Plus Car Auto Shop Premium, você ainda tem os melhores preços e as melhores condições de toda a BH. Quer saber mais? É só entrar em contato. Sorriso no rosto, tô aqui na Mais Car, gente. Você encontra carro pra você ou pra sua empresa. Carro pra empresa, abaixo da FIP que eu soube, hoje tem, né, Rodrigo? Isso aí, Thiago. Falei pra gente. Hoje é uma estradinha Endurance 2021, abaixo da tabela FIP 79,900. Vamos reforçar, gente, abaixo da FIP pra sua empresa ou ir pra roça aí, gente. Só encontra aqui. Tem essa e tem outra também, né? Agora, quiser, pra levar a família, cabine dupla, estradinha, Trek 1.6, ano 2014, por R$ 60,700. Vamos reforçar, abaixo da FIP, que é esse carro que vai e pensou assim, eu quero uma Saveiro Cross. Tem também? Claro. Queridinha da categoria Saveiro Cross Connect, ano 2017, por R$ 79,900. Lembrando, abaixo da tabela FIP. Fala pra lá, Rodrigo. Abaixo de onde? Da tabela FIP. É isso aí, gente. Carro pra você ou pra sua empresa em qual loja, né? Aqui na Maiscar, porque a Maiscar é a sua solução. Então vem agora, gente. É que o seu carro tá na mão. Vem, 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 vem. Pioneiro na América Latina, a tradição e a solidez do Portal Auto Shopping fizeram com que ele se consolidasse como o maior comercializador de veículos de Minas Gerais ao longo de quase três décadas. Criado para contemplar especificamente a venda de carros seminovos, o Portal Auto Shopping tornou-se referência nesse segmento e serviu de modelo para inúmeros outros negócios a nível nacional. O empreendimento possui quatro andares e conta com a maior seleção de seminovos de BH, com estoque de 1.500 carros, nacionais e importados, e 45 lojas especializadas em veículos. O Portal Auto Shopping tem tudo para o cliente realizar o sonho do novo carro em um único lugar. São vistorias financeiras, seguradoras, restaurante, lanchonete, espaço kids e um amplo estacionamento. O Portal Auto Shopping está a cinco minutos do centro de BH. Visite as lojas do Portal na Avenida Pedro II, 1900, ou acesse portalautoshopping.com.br. Todo mundo gosta de solução, não é mesmo? E para você, frotista, seguradora, locadora e associação de proteção veicular, eu quero te apresentar o MDB Soluções, uma empresa de venda por consignação de veículos salvados. O Alexandre está aqui e vai explicar todos os serviços que eles oferecem. Tudo bem, Alexandre? Joia, Lívia. Então, pessoal, estamos aqui no MDB Soluções, como a Lili disse, e aqui oferecemos para você toda a comodidade e segurança no processo do seu veículo salvado. Trabalhamos com todos os serviços, desde a remoção do seu veículo, guarda em nosso pátio, regularização de toda a documentação, processo de vistoria cautelar, laudo de sinistro, laudo de classificação de monta, assessoria jurídica, lava-jato e venda de veículos. Incrível, hein? Muita coisa para você solucionar todos os seus problemas aí da sua empresa. MDB Soluções, vem para o nosso mundo! A Vemig você já conhece e sabe que vendemos carros de qualidade há mais de 20 anos. O que você não deve saber é que também compramos. E para isso, criamos a plataforma Valio Valorize o Seu Carro, um lugar que de forma muito simples, rápida e segura, você consegue tirar as suas dúvidas, agendar uma avaliação e já receber uma proposta de compra à vista pelo seu carro seminômico. Como vendemos qualidade, não compramos qualquer tipo de carro. E como valorizamos o seu tempo, também não lhe prometemos o improvável quanto a preço. Gostou da dica? Acesse agora valio.com.br e saiba mais! Olha só, eu quero falar com você que está assistindo a TV do carro e procurando por uma oportunidade. Eu te falo que aqui na Planalto Veículos tem várias, não é isso, Andinho? Tem sim, Renata! Como é que você está? E claro, que é ele que vai mostrar para a gente. E como o nosso estoque é bem variado, hoje vamos de um extremo ao outro. Vamos iniciar com o ex-Ford K 1.0, ano 2013, com direção vida e trava. Renata, preço especial, R$ 24.900, gente. Peraí, R$ 24.000? E tem 88 mil quilômetros rodados só. Gente, carro hoje abaixo de R$ 30 mil está difícil de encontrar e aqui você encontra um Ford K por R$ 24 mil. E não para por aí. Quer um carro mais alto? Uma picape? Olha só essa Amarok. Amarok Highline. Geralmente, caminhonete é tudo acima de tabela, né? Mas aqui na Planalto, não. Aqui é abaixo de tabela FIP. Confere só essa Highline. Amarok Highline 2014. R$ 124.900. Eu não falei que é uma oportunidade boa atrás da outra? Amarok abaixo da FIP e tem também Doblô por aqui. Quero ver se o preço está bom, hein? Preço bom. É, a Doblô, seis lugares, você vai levá-la para casa com o Kit Gas geração 5. É economia, gente. E o preço? R$ 44.900, Renata. Então venha garantir o seu novo carro num lugar que te dê qualidade também. Preço justo, vem para Planalto Veículos. Vem sim. Planalto Veículos, desde 2005, transformando sonhos em realidade. Olá, pessoal. Sou o Rodrigo da Maiscar Veículo e hoje venho trazer para vocês uma utilidade pública. Por isso trouxe o Vinícius para falar um pouco mais sobre o recall para vocês. É isso aí, Rodrigo. Recall nada mais é do que eu chamar de volta pela montadora, né, Rodrigo? A montadora te chama para poder resolver um defeito de fábrica. Recentemente vimos um acidente com uma das principais causas, a falta do recall, né? E ainda bem que aqui na Maiscar a gente traz essa segurança para o nosso cliente, não é mesmo, Rodrigo? Isso mesmo. Por isso todos os nossos carros têm o logo cautelar aprovado. E se nele causar que tem que fazer o recall, você vai sair daqui com esse informativo e direcionado para a sua montadora. É isso aí. Maiscar sempre pensando na sua segurança e na segurança da sua família, não é, Rodrigo? Isso mesmo. Sabe por quê? Porque a Maiscar é a sua solução. Meu nome é Cacá, estou falando aqui da 4W Veículos, uma loja de bastante tradição no mercado automotivo. Mais de 25 anos no mercado, de extremo sucesso. Quando a gente prepara um carro para ele estar aqui, você pode ter certeza que o carro é preparado para a gente mesmo usar. Vamos falar agora do nosso Revenda Mais. É um mecanismo que uniu várias, várias coisas dentro da loja num único sistema. Ele faz toda a gestão para mim sem a gente precisar quebrar a cabeça. Realmente o sistema Revenda Mais, eu aconselharia a qualquer pessoa que seja grande, que esteja começando, que está no meio, não interessa. Se você quer ter de verdade o controle da sua loja, todo o controle, procure o pessoal do Revenda Mais que você vai entender como é que a sua empresa vai para o sucesso. Tudo você consegue. A partir do momento você tem o controle. E o Revenda Mais faz esse controle para você. Pois é, Tiagão. Eu estava pensando no negócio, né, irmão? Como é bom um carro bacana, né, irmão? Nada melhor, gente. Olha só. Aqui é conforto, aqui é tranquilidade. Sabe aquele busão, aquele metrô, aquele estresse? Para com isso, gente. Anda de carro bom, bonito e barato que encontra em qual loja, Cacá? 4W Veículos. Por isso que eu falo, gente, tudo na vida é uma escada. Quem sabe está na hora da gente trocar o seu carro que está aí na sua casa por um grande carrão, um carro bacana. Gente, talvez você está vendo essa imagem assim, mexendo, porque isso aqui tudo é real, tá? É real. O câmera está ali, não sei se tem como filmar ele. Então, isso aqui é uma imagem real para mostrar para você comprar o seu carro e vir fazer o teste drive, né, Cacá? Exatamente. Aquilo que a gente sempre fala. Nós estamos com índice de aprovação maravilhoso. Nós estamos com um carro em estoque sensacional. Então, você que não tem o seu carro, que é o primeiro carro, aqui na 4W nós temos. Você que já tem o seu carro e quer trocar para o outro, nós temos a 4W. Agora que o nosso próximo vídeo você podia escolher uma rua com menos buraco, né? Porque essa aqui vem para a 4W, gente. Quer seu carro? Quer de verdade? Vem para a 4W. Vem, 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 vem. Que bom que o câmera já saiu, porque ele está aqui atrás. Porque se ele estivesse aqui... Acelera a 4W. Carros hatch, sedã, SUV, caminhonete e até caminhão. Isso tudo você encontra aqui na WSN TV do Carro. Já pensou em comprar um seminovo com até 8 anos de uso e ter a tranquilidade de levar para casa 2 anos de garantia? Isso é possível aqui. Babita Camargos 1295 no Somarcas Auto Shopping. O único do Brasil a oferecer 2 anos de garantia em veículos seminovos. Além disso, você encontra... Mais de 30 lojas de seminovos com mais de mil carros de diversas marcas e modelos. Todos com garantia de procedência. Além da facilidade de contar com o mercado carro e diversos serviços. A estrutura do Somarcas Auto Shopping ainda conta com apoio. O lugar certo para comprar seu carro é aqui, na Avenida Babita Camargos 1295, no Cidade Industrial, em Contagem. Eu tenho certeza que o seu próximo carro você vai comprar, com certeza, aqui na Caotel. É uma honra apresentar, falar e mostrar os carros aqui, iniciando o Tiggo 5 Pro, né Renato? Bom demais? Isso aí, Tiago. Tudo bem? Pessoal, é a oportunidade de você adquirir o seu primeiro Tiggo, que é um carro sensacional. Temos, Tiago, Tiggo 5, Tiggo 8, Tiggo 7 e 8 Folder Edition. E além dos elétricos. Então, vamos começar com o motor a combustão. Então, taxa especial, pessoal, 0,99, com 65% de entrada em 36 meses. Ou você pode escolher emplacamento IPVA total pago, pessoal. É isso aí, gente. Ou tem mais que ele vai falar daqui a pouquinho, porque olha só, tem o 5, ou você pode comprar também o 8, que tem uma condição especial também, né Renato? Exatamente. A mesma taxa, pessoal, 0,99, com entrada de 65% de entrada, ou bônus de 5 mil, Tiago. Você escolhe o carro que você quer, tá aqui na Caoa, Tiggo 7 Pro. Ele você chama, mas agora tem uma evolução que é o quê, Renato? Exatamente, pessoal. A Caoa, novamente, saindo na frente com tecnologia e evolução. Pessoal, agora o Tiggo 7 Pro com pacoteada. Sabe o que é isso, pessoal? É mais segurança pra você no dia a dia. Sensor de colisão frontal, assistência mudança de faixa, Tiago. E vários outros itens, pessoal, repleto de tecnologia. Segurança tem aqui, gente, agora evoluiu, porque olha só, o Tiggo 8 agora tem uma edição mais do que especial, que é qual também? Tiago, edição limitada, são mil unidades, folder edition, pronta entrega, pessoal, aqui agora na Caoa Sherry, tá? Então vem comprar o seu carro, gira a produção, porque o futuro chegou. Além desses carros aqui, pode comprar o seu Tiggo, seja ele híbrido ou aqui, gente, ó, aqui tem 100% elétrico, né? Isso aí, pessoal, venha conhecer o primeiro carro elétrico da Caoa Sherry, 100% elétrico, Tiago. É tecnologia, é economia de combustível, não vai gastar mais, Tiago. Autonomia de quanto desse carro? 280 quilômetros, pessoal, com a carga, e pagando 65 centavos. Escutaram aí, né, gente? Olha só, gasolina, gasto nunca mais comprando o seu carro, aonde, Renatão? Pessoal, Caoa Sherry, Barão Homem de Melo, 3319, no Estoril. Estamos em uma época do ano de tomar decisões e você precisa fazer a escolha certa, né? E é por isso que eu te convido a fazer a escolha agora aqui na Hyundai Caoa, comprando o seu novo carro, não é isso, Fabi? Verdade, você falou tudo, porque a escolha certa você faz aqui, comprando a Saniu Tux, maravilhosa, é o SUV mais vendido do Brasil, é um carro lindo, pra você que não conhece, vem aqui fazer um test drive e, além de tudo, a oportunidade, tá? Que oportunidade de comprar esse carro é essa semana, pessoal, porque estamos com o estoque aqui limitado com essa condição. Você leva ele essa semana de 201, 990, 189, 990, com 12 mil reais de desconto e não para aí não, tá? Se você tiver um seminovo, a gente vai pagar a tabela FIP, temos também a opção de taxa zero e veículo à pronta entrega, que é o grande diferencial do mercado. Condições diferenciadas, e por falar em oportunidade, você que está querendo empreender, aqui também tem opção. Temos sim, pra você que não conhece, nós temos o HD80, ele é um caminhão com capacidade de 5.500 quilos, é o único na categoria que não utiliza a Arla, tá? E o melhor custo-benefício da categoria, ele é o mais barato, pessoal, você leva ele por 209, 990. Incrível, né? Agora você que está procurando por um seminovo, aqui tem também. Temos sim, temos veículos aqui novíssimos, a maioria ainda com garantia de fábrica, todos com laudo cautelar aprovado. Vem aqui que eu te garanto que você vai sair daqui de carro zero ou usado. E como eu falei, as condições são diferenciadas, por isso tem um consórcio, né? Isso aí, temos o consórcio, pessoal. Temos o consórcio Kaoa aqui de imóvel e de automóvel, com as melhores taxas do mercado. Vocês viram que opções não faltam por aqui, então faça a escolha certa. Vem para a Hyundai Kaoa. Vem para a Hyundai Kaoa. Gente, o tempo está voando, né? Mas pode ficar tranquilo, porque aqui na Hyundai Kaoa, eu te garanto, você pode sair com o novo carro ainda em setembro, né, Lucas? Exatamente. Para você que não aproveitou, vem para a Kaoa, que esse final de mês aqui na nossa loja será maravilhoso. Cita alguns exemplos das condições especiais, Lucas. Bônus de até R$ 4.500 na troca do seu carro por um novo Creta. Taxa a partir de zero. Exatamente. Taxas a partir de zero. Só a Kaoa tem. E para a linha HB20? Para a linha HB20, eu tenho condições especiais. Para você que tem o Hyundai, corre para cá que eu vou fazer uma super valorização no seu usado. Agora, se você prefere consórcio, aqui é o lugar certo para isso, hein? Exatamente. O consórcio é a bola da avessa. Parcelas a partir de R$ 445. Tem autolance? O autolance, eu aceito o seu seminovo como lance no consórcio. E não para por aí, tem troca certa. O troca certa é a programação de troca do seu Hyundai. Para você que comprou o carro aqui com a gente, a gente faz a programação de troca. Então, corre para cá que eu te explico direitinho. Anota aí. Setembro é o seu mês aqui na Hyundai Kaoa, né? Exatamente. Para você que não comprou o carro, corre para cá. Vem para a Kaoa. Vem. Aniversário da Nissan Nagaia de dois anos aqui na Pampulha. E eu poderia começar esse vídeo dizendo que é aniversário da Nagaia, mas quem ganha o presente é você. Venha comemorar com a gente, mas não. Aqui a gente já vai começar rasgando não só o verbo, mas também o preço, né, Marcos? Isso mesmo, Raquel. Nissan Versa 2022 de R$125,90 por apenas R$115.900. Meu Deus do céu, que é presente melhor que esse? A gente vai entregar tudo também, sabe com o quê? Com o Kicks. Nissan Kicks 2022, taxa 0,24 vezes e mais. Bônus de R$8.000 de supervalorização no seu carro usado. Gente, quanta coisa. É aniversário, né, gente? E também merece destaque a casca grossa, a Frontier, que é lançamento já em 2023. Isso mesmo, Nissan Frontier, a mais robusta da categoria, com parcelas de R$2.199 no plano replay e tem mais, supervalorização do seu usado em até R$20.000 na compra da Nissan Frontier Ataque. Mas aí não tem jeito, vou ter que falar. Vem comemorar com a gente. Vem comemorar com a gente que os 10 primeiros compradores pela TV do carro vão ganhar um tanque cheio da Nissan Frontier. Pensou Nissan, pensou no aniversário da Nagai. Osaka Semi-Novos. Qualidade, credibilidade, transparência e ainda oferta pra você, não é isso, Giovanni? É isso mesmo, Ana. Vamos começar com essa linda SW4 2021, sete lugares, de R$364,990 por apenas R$359,990. E o melhor, gente, 4x4 a diesel, né? É isso mesmo. Vamos falar de Corolla, que é o carro desejado por todo mundo. É por você também? Vem buscar o seu aqui. É isso mesmo, Ana. A gente não poderia deixar de passar com o Corolla 2021 XEI de R$137,990 por apenas R$132.990. E tá pouco rodado. Pouquíssimo rodado. 28 mil quilômetros rodados. Sensacional. E ainda tem o Jeep Compass também, 4x4 a diesel. Realmente é o melhor custo-benefício, a melhor opção, te garanto. É isso mesmo, Ana. Carro 2020 de R$174,990 por apenas R$165,990. Condição diferenciada pra esse carro também. É um carro diesel 4x4, como a Ana falou. Carro show de bola. Venha aproveitar todas essas oportunidades e venha sentir a diferença aqui na Osaka Seminovos. Chegou na Saitama o novo Honda HR-V. Uma combinação poderosa que une tecnologia, conforto e segurança que só um Honda traz pra você. New HR-V. Grandioso em cada detalhe. Aproveite também. Linha New City com bônus de R$2.000. Emplacamento IPVA 2022 pagos. E ainda tem teste drive premiado. Você pode ganhar uma TV 42 polegadas. Vem acelerar o seu Honda na Saitama. Saitama. Esse foi mais um programa TV do Carro aqui na Band. Eu espero que você tenha gostado e que tenha encontrado o seu novo carro, hein? E eu te espero amanhã. Até lá. Tchau, pessoal. E aí